13 de março, a total entrega de Deus em nosso favor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, João 3, verso 16. Salvação não significa a simples libertação do pecado ou a experiência da santidade pessoal. A salvação que vem de Deus significa estar completamente livre do próprio eu e ser colocado em perfeita união com o Senhor. Quando penso em minha experiência de salvação, penso em estar sendo resgatado do pecado e recebendo a perfeita santidade. Mas salvação é bem mais do que isso. Significa que o Espírito de Deus me coloca em contato íntimo com a verdadeira pessoa do próprio Deus. E quando me vejo em total rendição ao Senhor, sou tomado de algo infinitamente maior do que eu mesmo. Dizer que somos chamados para pregar santidade ou santificação é deixar de lado o ponto principal. Somos chamados para proclamar Jesus Cristo. 1 Coríntios 2, verso 2. O fato de que Ele nos salva do pecado e nos santifica é realmente parte do reflexo da sua maravilhosa e total entrega em nosso favor. Se estivermos realmente rendidos, nunca nos daremos conta dos nossos próprios esforços para permanecermos submissos. Toda nossa vida será absorvida por aquele a quem nos rendemos. Tenha cuidado ao falar sobre rendição, se você ainda não conhece nada sobre isso. De fato, você nunca saberá coisa alguma até entender o que o versículo de João 3, 16 significa. Deus, de maneira completa e absoluta, se entregou por nós, em nossa rendição, devemos nos entregar a Deus do mesmo modo como Ele se entregou a nós. Total e incondicionalmente sem reservas. As consequências e circunstâncias resultantes da nossa rendição nunca sequer serão conscientemente percebidas por nós, porque a nossa vida será totalmente consumida no Senhor.